Desde os tempos distantes de criança numa força sem par do pensamento Teu sentido infinito e resultante do que sempre será meu sentimento Todo teu, todo amor e encantamento, vertente, resplendor e firmamento Como a flor do melhor entendimento, a certeza que nunca me faltou Na firmeza do teu querer bastante, seja perto ou distante, é meu sustento De lamentos não vive o que é querente do teu ser no passado e no presente Do futuro direi que sabem gentes de todos os rincões e continentes Que só tu sabes do meu querer silente Porque só tu soubeste, quanto infante, das luzes do luzir mais reluzente Pertencer ao meu ser mais permanente E tem um refrão que é coincidentemente um contraponto de Vem, vamos embora, que esperar na nossa vida Vive em tuas asas todo o meu viver, meu sonhar marinho, todo amanhecer Geraldo Vandré vive num país em que só existe um habitante O próprio Geraldo Vandré Termina a entrevista O dia em que Geraldo Vandré completava 75 anos Terminou assim O grande solitário da MPB se recolhe a um quarto do hotel do clube da aeronáutica Sozinho vai em companhia do único habitante do país que ele próprio criou Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Em que país vive Geraldo Vandré? Vive no Brasil que não está aqui Não está aqui, quer dizer, no Brasil Em que país? Geraldo Vandré vive no Brasil É que Brasil é esse, Geraldo Vandré? A impressão que eu tenho, eu até me atreveria a dizer Quem não vive no Brasil é a maioria dos brasileiros A quase totalidade dos brasileiros não vive mais no Brasil Vive num amontoado Como é esse Brasil de Geraldo Vandré? É o de antes, de 40 anos atrás O país que o Brasil era, quando eu fiz música no Brasil, não era esse país de hoje Não existia esse processo de massificação que se iniciou Dentro da própria, da minha carreira mesmo, profissionalmente falando Houve uma mudança ali no Aracanãzinho Foi ali que houve a passagem do que eu fazia Para um público de um teatro de 700 pessoas No máximo 1.200 pessoas Para um ginásio com 30 mil pessoas, 25 mil pessoas Aí já ia televisão direto no ar Aí foi a massificação Eu acho que é isso Aí foi o grande O Brasil de 40 anos atrás era melhor do que o Brasil de hoje? Sob esse aspecto? Eu fazia música para aquele país E por que não fazer música para o Brasil de hoje? Porque Eu nunca fiz música para Porque o país é outro O país é outro Porque o que existe, como eu lhe falei É cultura em massa Não é cultura artística brasileira Não é praticamente espaço para a cultura artística Se você considerar inclusive os outros autores Eles fazem uma coisinha de vez em quando assim Mas eles não tem uma carreira como tinham antigamente Nem o Chico, nem o Eduardo Lobo Ninguém A carreira que eles têm A carreira que eles têm é uma carreira Hoje é muito segmentada O que é que chama a atenção do Geraldo Vandré no Brasil de hoje? Que manifestação artística desperta interesse? A miséria aumentou Quer dizer, se você pegar, caminhando Pegar o texto da lei Pelos campos a fome em grandes plantações Pelas ruas marchando indecisos Cordões e da paz na flor Seu mais forte no frão E acredito nós fomos vencendo o canhão Hoje está mais ainda As ruas estão muito mais cheias de indecisos Os cordões O processo de massificação Destruiu praticamente a urb brasileira Eu tenho um poema que me lembrei do Gonçalves Dias Que é muito bonito que aprendi com meu pai Não, Chores, meu filho, com Chores Viver é lutar A vida, meu filho, é combate É luta reída Que aos fracos abate E aos fortes e aos bravos Só pode exaltar Mas naquela época já era assim Já era como hoje Quando eu voltei O Brasil já estava no processo de massificação Vocês entendem que o público Para quem eu tinha escrito E para quem eu tinha composto Ele já não existia mais praticamente Aquela classe média de quatro anos e meio antes Estava muito confuso E eu fui esperando Vendo outras coisas E isso foi de mal a pior Cada vez mais Quando eu cheguei Para você ter uma ideia Quando eu mudei para São Paulo em 1961 Quando terminei meu curso aqui Fui para São Paulo Para fazer uma carreira artística Não existia boia fria em São Paulo Sabe o que é boia fria? Hoje, São Paulo é a terra de boia fria Quer dizer, todo mundo amontoado nas cidades E vão para os campos Para plantar, para colher E voltam para as cidades E São Paulo Quando eu fui para São Paulo Tinha quatro milhões de habitantes O Rio também Hoje são Dezesseis milhões de amontoados É um genocídio Tiraram todo mundo dos campos Fizem para exportar Fizem para exportar